Música Olá meus amigos e minhas amigas Estamos aqui em São Silvio do Ramos Estamos aqui na cidade de Pauldalho No estado de Pernambuco Muito obrigado a você Por estar nos assistindo nesse apresentamento Estamos aqui em São Silvio do Ramos Estamos aqui na cidade de Pauldalho No estado de Pernambuco Compreendo a Romaria Compreendo a Pera E São Silvio do Ramos Assista o nosso vídeo Faça sempre o vídeo Estamos aqui nesse exato momento Acabamos de chegar aqui na Romaria São Silvio do Ramos Está aqui Grande quantidade de ônibus De pessoas que vêm A essa Romaria Participar desse momento de graça Momento de bênção Momento de oração De agradecer por tantas bênçãos E tantas graças Recebidas Recebidas Por intercessão de São Silvio do Ramos Você confere aqui um pouquinho Mais Romeiros chegando Nesse presente do momento E aqui você confere um pouco Aqui na feira São Silvio do Ramos Aqui na cidade de Pauldalho Em Pernambuco No Silvio do Ramos Todos os piratas aqui Vendendo suas mercadorias E Romeiros também aproveitando O momento para ir à igreja Agradecer as bênçãos e as graças recebidas E também fazendo suas compras Aqui nesse vogão E aqui para quem conhece Aqui os açucars Vamos falar de tão conhecido Aqui em São Silvio do Ramos Aqui é uma tradição bem antiga Mas permanece até hoje Os açucars aqui Para quem não conhece Venha conhecer É uma maravilha Aqui essa parte É a parte da feira Aqui em São Silvio do Ramos Muitas pessoas Nesse momento chegando Agora A gente viu os ramos As pessoas Aqui chegando Participando Mais um domingo de graça Chegou agora mais um ônibus Aqui da Romareza São Silvio do Ramos Aqui O povo de Deus Participando Bem fiel A Romaria Mas você quer presentear Sua criança Presentear Aquela pessoa especial Aqui tem Tocinho de pelúcia Brinquedos Para toda criançada Olha que maravilha Gente Tocinho de pelúcia Toda variedade Cama Mesa Banho Decorações Você encontra aqui Em São Silvio do Ramos Venha comprar Venha participar Venha ajudar Os vendedores Aqui da região Acabamos de chegar Acabamos de chegar Na igreja De São Silvio do Ramos Olha a rapadura Olha a rapadura Olha a rapadura Você tem um pedacinho Rapadura natural Você confere agora A estrutura É a estrutura física A igreja Em honra São Silvio do Ramos Vê o presente Vamos entrar agora A igreja Vamos conhecer lá dentro Todos vocês Que nos acompanham O nosso Muito obrigado Estamos aqui no interior Da igreja Em honra de São Silvio do Ramos Aqui na cidade de Pauldaio Em honra de São Silvio do Ramos Você que nos assiste O nosso novo abençoado Somos aqui Hoje Nomego 26 de março 2023 Aqui você conhece O interior E outro A igreja Em honra São Silvio Pois é a estrutura Bem antiga Mas bem conservada Todos romeiros E romeiras Vindos De cidades vizinhas De todo o estado De toda a localidade Somos aqui hoje Agradecendo Muitas bênçãos E muitas graças Realizadas Por intercessão De São Silvio do Ramos Vale muito a pena Você assistir Ao seu vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Desse dia de hoje Que é muito importante Para o crescimento Do nosso trabalho De muita agressão Muita gente Hoje Dia 26 de março Muitas pessoas Que vêm agradecer As graças E bênçãos Recebidos De recebidos De hoje Está Deu vivo Aqui Neste lugar santo Neste lugar Lá Está Em São Silvio É uma história Viva Toda uma fé Na roupa Todos romeiros E romeiras Vem agradecer As graças De bênçãos Recebidos Neste pleno momento Você confere Que muitos romeiros Pagando suas graças Agradecer A intercessão De São Silvio Que tem ajudado Todo o povo Pernambucano Tem ajudado sempre Todos aqueles Que ele recorre Por uma cura Física Pela conquista Também material A gente vai conhecer Agora A imagem De São Silvio Vão visitar Aquele povo Estão querido Pelo povo Aqui da cidade De Rolaio Todo povo Da região Aqui No chá De Pernambucano É aquele Que ele confere A imagem De São Silvio Vão visitar Pelos romeiros Por todos aqueles Que fecham suas graças Suas bênçãos Pela cura física Que o Espírito Vão se aproximar Mais aqui Um pouco Chegar mais de perto Para ver Mas São Silvio É você que está Nos assistindo Peça o seu Atenço Peça a sua graça Atenção São Silvio Servo fiel Servo fiel Do Senhor Que tem ajudado Também Todas as pessoas A cura do povo A cura física O Cristo Pelo bem material Mostra o exemplo De fé Exemplo de dedicação Jesus Cristo E o carinho São Silvio O que é o seu 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 A todo A quem é o que é o seu O que é o seu Nessa manhã de tarde O que é o seu 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 Estamos aqui A palavra Maria Joana De Cacerê De Cacerê No estado da Paraíba Ela hoje Agradecer a sua graça Alcançada A intercessão De São Silvio O que é o seu O que é o seu Muitas bênçãos E muitas graças Muito obrigado Ana Joana Uma feliz viagem Deus abençoe A intercessão De São Silvio Muito bem Voltado 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 uma bancada aqui de arranjos de flores, a você dona de casa, a você mãe de família, venha comprar o seu arranjo aqui, na feirinha aqui em São Severino do Ramo, que eu me chamo de muitas variedades, arranjo de flores, panelas, sandálias, todos os artigos de cama, mesa e banho, você encontra aqui em São Severino do Ramo, com qualidade, e com bons preços, venha participar, da Romaria, e faça suas compras aqui, ajude os comerciantes, comerciários aqui, desta localidade, olá meus amigos, estamos aqui, na banquinha de rapadura, aqui de frente da igreja, em São Severino do Ramo, venha aproveitar, comprar a sua rapadura, você quando vinha aqui na Romaria, manda de passar no pico aqui do amigo, e a partir de dois reais, você vem e compra, e participa, e rapadura do ramo, isso, é isso aí, diretamente do setalhada, olha aí, terra boa, você que nos acompanha aí, você vem aqui no São Severino do Ramo, vem aqui no banco da rapadura, do nosso amigo aqui, de frente da igreja, de São Severino do Ramo, aqui é moído, beleza, muito bem, aqui é moído, isso, do banco da rapadura aqui, vocês querem um pedacinho da rapadura natural, quem quer? Olha a rapadura, tem uma baixa feia aqui, São Severino do Ramo, o Chomeiro chegando a partir desse momento, aqui participando de mais a Romaria, dia 26 de março, 2023, hoje está muito movimentado aqui, São Severino do Ramo, aqui na Cacimba dos Milagres, aqui em São Severino do Ramo, estamos aqui nesse dia de hoje, domingo 26 de março, estamos aqui, aqui no Milagre, Cacimba dos Milagres, aqui em São Severino do Ramo, aqui em Paudalho, do Pernambuco, muitas pessoas, agradecendo suas levas, pegando um pouco da água, é um milagre, São Severino do Ramo. Se dá rapidinho, eu coloco nessa colinha, só para dizer a sua casa, para dizer os netos, os filhos, para dizer a família toda. 1989, que é muito Bossen, meto de São Severino do J Banuco, mas seguiu aqui, de etc. aqui no tota, sãoopeus, Lava do Jou causing, advanced dos moradores, ogê do jolgarculares, Obrigado.